Oi meus amigos, tudo bom? Como vocês estão? Espero encontrar vocês na Santa Paz Hoje é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês E hoje quero falar algumas curiosidades a respeito do cano normal e o cano para tirar slug As diferenças dos canos, tá bom? Como nós temos vários canos, a gente pode falar a respeito disso Então, por favor, fiquem até o final Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Pessoal, para quem deseja concorrer a uma caçadora a mais com um cilindro de 400 Câno de 24 polegadas, calibre 5.5 Basta acessar o site Chumos Matador e adquirir lá R$100 de chumbo Ou mesmo com assando, pode pedir com assando também, R$100 de chumbo também Está valendo o sorteio da caçadora a mais com um cano de 24 polegadas Então, não deixe de acessar lá o site Chumos Matador ou mesmo com assando para comprar o seu chumbo, ok? Vamos lá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de cano normal de carabina E cano para atirar slug, que é um cano um pouquinho mais grosso Enquanto vai falar a respeito disso hoje No final, vou falar alguns detalhes da caçadora Então, quem fica até o final vai saber algumas diferenças aqui da caçadora a mais Então, vamos nessa Existem no mercado dois tipos de cano Os canos normais, canos de atirar chumbo normal Existem os canos para atirar slug Canos para atirar slug são canos de calibre um pouquinho maior Que é utilizado para atirar chumbo pesados Essa é a diferença básica entre um e outro Bom, Cléus, o que você quer dizer a respeito disso? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Chumos Matador Que sempre me atende de prontidão Sempre me atende com grande facilidade de acesso E eu sempre solicito a eles que me façam chumos para teste Ou seja, eu pego isso para eles quando eu pedir Me faz um chumbo de 50 grams, eles fizeram Me faz um modelo de 40 grams, eles fizeram Ela faz para mim o de 36 grams, eles fizeram Então, os três chumbos têm o mesmo formato É o mesmo desenho, tá bom? Então, são iguais os chumbos O que muda nesses chumbos é o peso, tá? Então, o que vai mudar aqui é o peso e o comprimento Então, eu solicitei para que eles fizessem esses chumbos Para que eu pudesse testar o melhor desempenho O melhor rendimento, a melhor velocidade em todos os canos que eu tenho Então, assim eu consigo falar para vocês Com certeza qual é o chumbo que você vai ter melhor no equipamento Qual não, em termos de peso e formato Então, eles não mandaram esses chumbos aqui De 50, 40 e 36 grams Vamos usar o que interessa para mostrar primeiramente As diferenças básicas para vocês entenderem O que é um cano normal, tá? O que é um cano normal? Esse aqui é um carabinho de móvel Tem um cano normal para tirar chumbo normal Chumbo de Abolô O chumbo de Abolô, ele tem um desenho especial Para a arma chegar no primeiro, tá? Então, os chumbos de Abolô Que vocês conhecem, de modo geral, aí São chumbos que tem uma saia bem fininha Então, não cria tanta resistência no cano, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó Tá aqui, esse aqui é um cano normal A tira, chumbos de Abolô, normal Vou pegar aqui O chumbo de Slug Esse aqui é um Slug, tá? Chumbo Slug De 5.53, exatamente De 36 grams, ó Ele entra só até um pedaço Tá? Ó, até difícil de tirar Vamos pegar aqui O de 40 grams Esse é de 40 Olha só, mesma coisa, ó Ele entra até um pedaço Depois não vai mais, tá? Vamos mostrar aqui para vocês O de 50 grams Ó 50 grams também vai ter um pedaço Depois não vai mais, tá? Então, esse aqui É um cano Normal Esse aqui é um cano normal Que atira chumbos de Abolô Então, agora vamos pegar Dois canos Esse cano aqui É um cano Normal também É um cano normal Vamos fazer esse teste aqui também, ó Chumbo de 36 Mesma coisa Ele vai ter um pedaço E não vai mais Se o de 36 Não vai mais Não adianta nem testar O de 40 E o de 50 Tá? Esse aqui É um cano Que atira slay Esse aqui é um cano Que atira slay Olha só o chumbo de 50 grams Tá, ó Ele também vai até o pedaço Depois não vai mais Ó Vai até o pedaço Não vai mais Vamos ver agora O de 36 grams Ó De 36 grams Entrou completamente Tá bom? Então, esse aqui é um cano de slug Esse aqui é um cano normal Então, como nós temos Os dois canos Um de slug E um de chumbo normal Um cano normal E nós temos a caçadora E a caçadora Permite utilizar esses dois canos Então, eu posso utilizar Tanto o cano normal Quanto o cano que atira slay O cheiro Que é um pesado A caçadora É o mesmo desenho Ou seja Tem o mesmo cilindro A mesma valva A mesma martela A mesma mola Então, qual é Que é o melhor desempenho? Aqui está o agrupamento deles Quando você utiliza Até 36 grams Tá? No caso desse chumbo aqui 36 grams Vocês viram que ele não entrou No cano normal Ele entrou completamente No cano de slay Mas quando você vai fazer O agrupamento Na mesma distância Que a mesma válvula Mesma regulagem Tudo igual Dá a diferença? Não Apesar desse agrupamento Ter ficado assim Parece que ficou feio Mas não ficou Eu vou explicar Porque parece que ficou feio Mas não ficou Tá? Se você pegar esse agrupamento Um cano normal Um cano normal Esse aqui é o agrupamento Com cano normal Vou ter que fazer Um risco aqui Normal Slug Se você prestar atenção Aqui foi o agrupamento Com cano normal Desse lado Desse lado aqui Foi o agrupamento Com cano de slug Parece Olhando A princípio Que o slug Agrupou mais O cano que ativa o slug Agrupou mais Mas vamos passar No parquímetro Para ver se realmente Agrupou mais Ó Vou colocar aqui Do chungo mais longe Até o chungo mais longe Deu 18 milímetros Tá? Deu 18 milímetros Vamos pegar aqui O que ativou o slug Deu 17 milímetros Então independente Do modelo do cano Tanto O normal Quanto o slug Até 36 granks Faz o mesmo agrupamento Faz o mesmo agrupamento Ou seja Até 36 Você não tem diferença De agrupamento Nos canos Tá? Já começa por aí Então ou seja Até 36 granks Não tem diferença Principalmente A curta distância Então qual é a diferença Cleber É muito simples De responder Esse cano Como ele é Um pouquinho Mais grosso Ele atinge Mais velocidade Entendeu? Como ele é mais grosso Ele tem menos resistência No cano Ele atinge Mais velocidade Esse como ele é Mais estreito Um pouquinho A velocidade Cai um pouco Mas cai quanto? É muito pouco Para vocês terem uma noção É muito pouco No próximo vídeo Eu vou cronografar Eu esqueci de cronografar Vou cronografar Os dois canos Para vocês verem Que a diferença É mais na velocidade Do que no agrupamento Propriamente dito Tá? Lembrando Que esse agrupamento Que foi feito Há 22 passos Que dá 22 diárias Aproximadamente E esses chumbos Slugs De ponta Esses chumbos Pontudos Assim Eles são De perfuração Todo chumbo De perfuração Ele não agrupa Igual os outros chumbos Tá? Então esse chumbo Aqui é um chumbo De perfuração Ele é pontudo O agrupamento dele Dificilmente Vai ser igual A um agrupamento Com chumbos Normais Tá? Cabeças redondas Outros formatos De chumbo Que ele é de perfuração Tá? É... Geralmente são indicados Para curtas e médicas Distâncias O agrupamento Aqui no máximo Dele deu 18 milímetros Isso quer dizer Que é dentro De uma polegada A 22 passos Tá dentro Do aceitável Tá? Então abate De uma polegada Tá aceitável Com certeza Se você vai praticar O abate Você vai realmente Abater o seu animal Porque você não vai Atirar um chumbo De perfuração Né? A... Num animal grande Vamos dizer De médio Grande forte Sem a certeza Que você vai aceitar Então o agrupamento Que tá dando De 18 milímetros Tá dentro Do aceitável Principalmente Porque o chumbo É um chumbo De perfuração Todo chumbo De perfuração O agrupamento É nessa faixa Aqui, tá? Isso a experiência Já me disse É... Vamos a um outro agrupamento Tá? Então o que foi feito? Como? Como os chumbos matadores Me enviou Os pacotinhos Com diferente peso Ou seja 36, 40 e 50 grams Com um de 40 grams O agrupamento Com o cano normal Com o cano normal Deu Um Dois Três Quatro Cinco disparos Dos cinco disparos Três disparos Bateram de lado Dois disparos Bateram Certo Só que o agrupamento Foi mais de uma Colregada Então o agrupamento Foi bem espalhado Mesmo Então quer dizer Chumbos Acima de 36 grams Ou 35 grams Não pode-se usar Em canos normais Do agrupamento Não dá certo Porque Apesar De o de 36 E o de 40 grams Terem o mesmo formato Eles terem o mesmo formato Como o de 40 grams É muito comprido Ele arrasta demais No cano Ou seja O cano Normal Tá? O cano normal É mais estreito Então ele arrasta demais No cano Ou seja Ele tem um atrito Maior dentro do cano Bem provavelmente Ele perde muita velocidade E acaba batendo de lado Então olha essa diferença básica O chumbo fica muito comprido A tendência É bater de lado Já Já No cano que atira slug Principalmente Esse cano aqui O de 40 grams Tá? O de 40 grams Tem um vídeo Anterior meu Testando um chumbo De 50 grams De 50 grams Nesse cano De 12 polegadas O agrupamento Olha o que que deu O agrupamento Se você olhar rapidamente Aqui Você vai achar Que esse agrupamento Tá melhor Que esse outro aqui Esse aqui Deu 17 milímetros Com o de 40 grams Se você olhar Aqui o de 40 grams Parece também Que deu Um agrupamento melhor Mas vamos passar No paquinho Deu 16 milímetros Tá? Então ou seja É muita pouca diferença De agrupamento Do de 40 grams Pro de 36 grams Ou seja Que agrupamentos São muito semelhantes De 15 para 16 Praticamente é irrisório Esse agrupamento Né? A vantagem é Que o chumbo De 40 grams Ele te dá Mais energia Ou seja Então se você Fizer fazer um abate De um animal maior Com esse chumbo De perfuração Com certeza A chance De você abater É maior Do que o de 36 Tem um vídeo Deste cano Que também De 12 polegadas Tá? De 12 polegadas Com chumbo de 50 grams Também Deu um agrupamento Muito semelhante Que está em torno De 15 16, 16 milímetros Também O vídeo está Aí No Youtube Só procurar Que vocês vão ver Esse vídeo Foi feito até Ao vivo Tá? Então está lá O de 50 grams Esse cano É de 12 polegadas É um cano curto E aceitou muito bem O chumbo De 50 grams Tá? E também O de 40 grams Deve uma aceitação Muito boa Nós temos O mesmo cano De 24 polegadas A Therese Dug também Já não acertou O chumbo De 50 grams Ou seja Nós tentamos também Fazer um agrupamento Com chumbo de 50 grams Bateu de lado Também Tá? Eu acredito Que pelo cano Ser cumprido O chumbo De 50 grams Ele se arrasta Mais no cano Porque ele tem mais cano Para ele se arrastar Ele sai daqui Ele vai se arrastando Se arrastando Se arrastando Se arrastando Até chegar lá Na ponta O que que acontece? Ele teve mais atrito Com o cano Provavelmente Ele vai bater de lado Lá Então essa É uma coisa Que eu notei Nos olhos aqui Eu não sou engenheiro Tá? E vou falar coisa Para vocês Também não quero saber A opinião do engenheiro Tá bom? Minha opinião aqui É prática Porque existe Dois tipos de engenheiro Tem engenheiro Que em vez de trazer A solução Ele te traz É o problema Tem engenheiro Que é mil problemas Ele vem Ele te ajudar E traz É mil problemas Para você O desenvolvimento Da grândula pineal Da célula epífice Está no íntimo Do mesencef Na base do cérebro E tem engenheiro Que é gente boa Tem engenheiro Que fala assim Cleverson Se você fizer assim Talvez você tenha Um resultado melhor Mas geralmente Engenheiro Ele nunca te traz Solução Ele só está Trazendo problema Principalmente É engenheiro Que não entende P*** Nenhuma de arma Tá? Porque a maioria Não entende P*** Nenhuma de arma Principalmente De arma de ar comprimido Em vez de trazer solução Ele te traz É mil problemas Não tem cara Que não sabe Não tem engenheiro Que não sabe Nem botar um briche Uma arma dessa Tá? Já vi engenheiro Que chega Não Sou engenheiro Sou engenheiro Coloca o briche invertido E fala que é engenheiro Fala assim Ou se você já assistiu meu vídeo Você vai saber Como é que você coloca o briche E tem engenheiro Que tem essa capacidade Né? Mas A grande realidade é essa Eu não quero saber Opinião de engenheiro Eu quero saber Opinião Minha Praticando ali Então assim O que eu senti Com o cano De 24 polegadas Que é mais comprido Que atira e slug Eu acredito Pro chumbo Arrastar mais no cano O de 50 grams Pessoal Pensa bem Se vocês acompanhar O vídeo anterior meu Vocês vão ver Que o de 55 E o de 50 grams Bateram de lado Tá? No cano de 12 polegadas Já não bateu de lado Tá? Já não bateu E fez um agrupamento Muito bom Nas mesmas distâncias Que eu estou acostumado A tirar aqui Tá? Então Vocês veem que não tem Segredo não É coisa que você Colocar na prática Ali de testar Sempre recomendo Você ter mais De 5 modelos de chumbo Pesados Se você realmente Vai fazer o teste Então por que é o seguinte Se vocês viram Com o vídeo anterior De potência Da caçadora Eu coloquei 10 chumbo Testei 10 chumbo Pesados Mas só 5 Agrupou Abaixo De 1 polegada Então a grande realidade Que você tem que testar E o C5 Você escolhe um Que te atenda melhor Essa é a grande realidade É a prática Que leva a perfeição Tá? Vamos agora aqui Ao que interessa Que vocês querem saber Ó Vamos aqui falar um pouquinho De uns detalhes Da caçadora Que não tem assistido Até agora Logo depois Dos agrupamentos Aqui Depois que acabar Os agrupamentos Eu vou falar A despeito Da caçadora Bom BAM 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.